Cadê? Aqui, o Kleber já li O Marcos tá mandando Ainda não vi Alex Teixeira, Verrete e Rossi juntos Segundo tempo, Eric e Peck Ainda tenho esperança No Alex, no Alex Teixeira E eu não tenho Muita não, não sei vocês Pelo que eu vejo Apesar de ser um cara que parece que é agregador No grupo, etc Eu não tenho tanta esperança nele Como tem alguns outros atletas que a gente falou aqui O próprio Pumita, o Eric Marcos, etc O que vocês acham? O que você acha Edmundo? É um garoto sensacional Mas ele teve Muitas oportunidades esse ano Chegou a ser titular Quase que a temporada inteira Com o Maurício Barbieri E não fez Uma grande temporada Aí com a chegada do Ramon Dias Ele perdeu espaço Apesar de ser jovem, 32 anos 33 anos ainda Não está conseguindo mais Entregar aquilo que Que a torcida do Vasco esperava Cara, eu acho que a gente tem que contar com todos Ele pode ser super importante ainda Nessa Nessa reta final Então eu não descarto nada Mas Para o ano que vem Eu acho que muita coisa Precisa ser revista Porque para o ano que vem Se o Vasco não Graças a Deus Não vai cair Não cair Tem que fazer Tem que trazer três contratações Pelo menos De nível AAA Se eu Se eu Estivesse no Vasco Se eu Edmundo Alves de Souza Estivesse no Vasco Eu ligaria para o Denis Para o empresário Do Bruno Henrique Que é meu amigo E ia tomar um café com ele Para entender Quais as condições Acho que o Vasco tem que começar A pensar grande Em contratações Como Lucas Lucas Moura Bruno Henrique Enfim Cavani Sei lá Os jogadores Que o mercado Te der a oportunidade De contratar Embora Eu acredite muito Que o futuro do Vasco Está nos jogadores Da base Né Assim Para você fazer Ter ídolos Ganhar títulos E tudo Mas você precisa ter Uma espinha dorsal Primeiro Precisa ter um time Forte Competitivo Um time que dispute Tito Não Não dispute Para Para a zona de rebaixamento Que foi o que o torcedor do Vasco Se acostumou nos últimos anos Né Acho que o modelo a seguir É o que foi feito ali Em 2009 10 11 Quando Bateu campeão da Copa do Brasil Vice campeão brasileiro Enfim Eu acho que é isso Cara E aí Alguns nomes Alguns nomes Daqui a pouco vão dizer Que eu critiquei o Alex Teixeira também Né Mas alguns nomes Como o Alex Teixeira Não se enquadram mais Nesse pensamento Na minha Modesta Modesta opinião Deixa eu só complementar Do Bruno Henrique Eu falei com o Denis Recentemente Foi até bom O Edmundo falar sobre isso Para saber da situação Do Bruno Henrique Em relação à notícia Para renovar ou não Com o Flamengo Porque eu tinha uma informação De que o Fluminense Teria procurado ele E o Palmeiras Feito uma proposta milionária E efetivamente Isso aconteceu E ele me disse o seguinte Em relação ao Fluminense Ele não quis abrir Negociação A pedido do próprio Bruno Henrique Aí talvez encaixe O Vasco Edmundo Porque entende O Bruno Henrique Que fazer uma troca imediata No atual momento Em 2023 Quando a gente vive Uma onda de violência Muito grande Ele teme Fazer esse tipo de mudança Ele falou Nada impediria um dia Ele sai para o Palmeiras Claro que ele está Com uma certa idade Depois volta para o Rio E volta para um outro clube Mas fazer a troca imediata Ele não gostaria de fazer Então Mas entenda a tua observação E acho muito perdido Essa grande O Fábio É só um exemplo Só um exemplo Não necessariamente Esse atleta Mas é só um exemplo Só um exemplo Essa grande né Edmundo Essa grande Essa grande Eu publiquei lá atrás No ano passado Quando foi fechar a safra Eu falei Vai ter que buscar um Cavani Um Marcelo Aí depois lá na frente Fiz do Gerson Jogadores desse tamanho Tamanho do Vasco né Efetivamente Está falando do Vasco Exatamente Aliás Edmundo já vai separando Para a gente falar Dos nossos patrocinadores Mas falando sobre isso Inclusive Cara A gente até falou muito Esse ano De contratações Mas esse era o ano Para Não sofrer como Estamos sofrendo Como o Vasco Está sofrendo no campeonato Era para ficar Pelo menos em meio De tabela Construir um time Para o ano que vem Acho que assim Ficando na Série A Aliás eu vi Alguém perguntou aqui Sem usar o coração Falando do Vasco Falando do Você acha que o Vasco Fica na Série A Ou na Série B Eu vou falar como Como o cara Tipo pensando Tirando o amor Pelo Vasco Que hoje eu tenho Eu acho que o Vasco Fica na Série A Por conta da evolução E disputando com os times De décimo para baixo Ali o Vasco É um dos melhores Na minha opinião Hoje jogando futebol Por isso eu acredito Que o Vasco Vai melhorar Se você me perguntasse isso Antes do Ramon Dias Eu ia falar Olha Não tenho muita esperança Não Mas acho que hoje sim Até a próxima Se inscreva-se